E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para fazer um tutorial para vocês Tutorial Para ensinar vocês a desenhar um pé Então, tudo o que você vai precisar É de um pé Aqui o meu pé Calma Não sei se eu lembro se eu cortei a unha Espero que tenha cortado a unha Então vamos ver Aê pessoal Então você põe o pé O caderno, quase que não cabe aqui o meu pé A gente pega uma caneta E começa a desenhar o pé Só ir contornando aqui Abra o avão do dedo Dá uma segurada com a mão Não vai lá para desenhar o dedo não Aí Está pronto o pé Depois você pode dar um acabamento aqui Desenha uma unha aqui Deito aqui, ficou meio torto Você dá uma acertadinha Desenha uma unha A unha aqui A unha aqui A unha aqui Mas pode desenhar Aqui tem um Sempre tem uns pelinhos aqui na ponta do dedão Pode desenhar uns pelinhos aqui E se quiser pode desenhar Um olho aqui também Desenha uma unha Eu sou o pé Eu sou o pé esponja Simples desenhar um pé e se divertir Você pode assinar também Valeu pessoal Espero que vocês tenham aprendido Show de bola E aí pessoal Eu sou um fedido Que desenho feio que esse cara fez Pelo amor de Deus Eu sou fedido Ah que desenho feio Eu não sou assim não Pelo amor de Deus Ai que vídeo tonto Pelo amor de Deus Para agora Para agora Tchau 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 Obrigado.